Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá meus queridos e minhas queridas anarcos de todo o Brasil. Esse é mais um Espertirina Vai Falar, e hoje teremos a segunda e última parte sobre códigos policiais. Se liga que continuando o nosso assunto, vamos tratar de gidas ou jargões dos poliça e conheceremos outro código muito usado, o código S. Esse código já não é restrito para rádios e até mesmo se encontra na linguagem do dia a dia dessa galera. Não consegui encontrar a história por trás do código S, e realmente há pouquíssima, informação sobre ele. Então se alguém souber como ele foi criado, deixa aí um comentário para sua amiga Espert. Já começando o nosso estudo, vamos vendo alguns dos códigos mais falados e que dessa vez seguem um padrão, onde sempre começam obviamente com a letra S. S-13 que significa ocorrência S-15 que significa fazer um deslocamento de unidades S-21 que quer dizer socorro e urgência S-25 que quer dizer fique em alerta S-35 que significa rendição S-37 que significa defeito da viatura S-41 que quer dizer estou ocupado S-45 que quer dizer missão cumprida S-53 que significa residência S-55 que significa hora S-57 que significa dinheiro S-63 que quer dizer estou a caminho S-71 que quer dizer qual a sua distância E S-85 que quer dizer fora de situação Calma, se for preciso voltar e ouvir de novo, não tem problema compa Sinta-se à vontade, mas volte pois tem uma pergunta para testá-lo Pronto! O que significa S-41? Tempo Isso mesmo Significa que a pessoa está ocupada Até aqui vimos um código bem formal Usado em radiotransmissões O código que Vimos gestos formais Usados em operações táticas E um código que é mediano nesse sentido Pois também é usado na linguagem diária do policial Agora para fecharmos essa minissérie Descobriremos giras e jargões Que nada mais, nada menos São códigos também Só que são usados de forma informal Além das giras comuns Como positivo que quer dizer sim E negativo que quer dizer não Há outras giras no vocabulário dos milico Pasmem, eles falam mais do que oink oink Expressão natural de qualquer porco fardado Gírias Acoxado Uma pessoa linha dura Valente ou também chamado de Caxias Acorda João Furtar bebado ou pessoa adormecida Bem ético isso parabéns Alma Pessoa que trabalha em atividade policial sem ser policial Altamente operacional Aquele que gosta de trabalhar na rua Anotado Aquele que teve o nome ou o número anotado por haver cometido alguma indisciplina Aru Um otário Besta Burro Avião Vendedor de droga Baixar Hospitalizar Deixar viatura na oficina Balde Giro homofóbica para as gui Boca de ferro Signifique xadrez ou prisão Breve É um distintivo Manicaca ou broche Bucutu É o carro de choque Carro de controle de tumulto e distúrbios civis Cabeça de bode Nome dado ao microfone Campana Investigação Vigilância Espera Caserna É o quartel Chocolate Tudo legal Tudo bem Tudo em cima Cosme de meão Dupla de policiais Dedo mole Um policial matador Atirador Gatilho rápido Desova Sumiço Jogar o defunto em local oculto Estocada Golpe com cacetete Inchador Inchador Pessoa que não cumpre ordens Metido a valente Indisciplinado Laranja Indivíduo utilizado no lugar de outrem em ato ilícito Macaco preto Gira racista para telefone Mala Pessoa esperta Malandra Jacaré Maria Batalhão Gira machista para mulheres que têm preferência por militares que supostamente trançam com todos do quartel Pau de arara Tortura na qual amarra-se o indivíduo pelos pés e mãos, cruzando um pau que possibilita deixar o indivíduo dependurado Queima de arquivo Eliminação de testemunhas ou provas que comprometam interesses de outrem Telefone Tortura na qual se dá tapas simultâneos nos ouvidos Toco Propina Vantagem ilícita Acoplamento Significa reunião Ancorado Significa parado Aparato Refere-se ao rádio Comer barbante Ficar esperando Copiar Significa escutar E 13 Que quer dizer uma pessoa louca Novamente, peço calma Você pode voltar a escutar mais uma vez Mas é isso Agora se sentindo mais preparada para enfrentar esse estado fascista e assassino Quero terminar dizendo Libertem Rafael Braga Liberdade para o povo preto